Um instrumento aqui bom pra você, viu? Esse aqui é pesado demais, tirem o som com esse aqui Esse aqui é meu, mas se alguém quiser Comprar ou venda, hein? Esse aqui é bonitão demais, hein? Banjo Panther em acrílico Beleza? Aí, ó Acabamento bonito, aí Bichão bonito, hein? Aqui, ó Tá mostrando pra você, 13, modelo 305 Caixa de 9, bonitão aqui, ó Banjo Panther Vou até esconder esse banjo do João Aí, o João SP Samba, já comprou uns 10 banjos comigo Aqui, grande João SP Samba, já comprou uns 10 banjos comigo Aqui, ó, vou esconder esse banjo dele aqui Porque senão ele vai querer levar embora, rapaz Vou ficar sem banjo aqui, ó João, gente fina, grande parceiro aí, faz aula comigo aí E toda rapaziada, quero mandar um abraço aí Pra toda rapaziada que faz aula comigo aí Que é, aqui em casa fez churrasco Mazinho, Adriano Davi, Wesley Quem mais? O grande Vinícius, Vinicião que vem Chega 9 horas da manhã aí Grande Odaí também, beleza? Toda rapaziada aí, se eu esquecer alguém aí, vocês colocam no vídeo Aí que eu esqueci, fulano aí Que no próximo vídeo eu falo o nome de todos vocês aí Valeu, João, Davi, Adriano Todo mundo aí, toda rapaziada É Mazinho, todo mundo aí Que acompanha o nosso trabalho aí E a todos vocês também Que acompanham o trabalho pela internet aí Que vê o nosso vídeo O vídeo meu do Patulino Tá dando bastante audiência lá, rapaziada Tá gostando lá, que fizemos com os moradores de rua E é isso aí, vou ver se eu bolo um projeto Pra tá ajudando essa rapaziada aí E conto com a colaboração de todos vocês aí, valeu? É isso aí, rapaziada Muito obrigado, valeu, valeu